Olha quem está ali deitado. Olha quem está ali deitado, olha quem está ali deitado, olha quem está ali deitado. Oh, coisa linda, meu Deus. Só vou te filmar, não vou te fazer mal não. Você é muito linda. Maravilhosa. Essa é a natureza belga. Olha lá, parou, mansinha. Pode cair, bebê, não vou mexer com você não.